Amor, escrevo Essa carta e me abro Espero que leia e entenda o meu lado É que venho sofrendo há tanto tempo que nem Sei por onde começar a explicar, oh meu bem Quando me olhar, tem que entender Não tem a pena de mim, pelo que venha saber Não posso mais suportar, por isso devo dizer Garota, eu amo você Amo você Me dê uma chance de poder provar E como você Amo você Eu quero acordar ao teu lado e sonhar Amo você Me dê uma chance de poder provar Amo você Eu quero acordar ao teu lado e sonhar Você é como a luz que desnuda as trevas É a paz que habita no momento da guerra E não há nesse mundo beleza maior Sem você, meu amor, pra sempre estarei só A poesia se confunde com a realidade Pois tudo que te escrevo é a pura verdade É o modo que tenho pra poder te dizer Seu amor, pra sempre é a paz Eu quero acordar ao teu lado e sonhar Amo você Amo você Me dê uma chance de poder provar Amo você Amo você Eu quero acordar ao teu lado e sonhar Amo você Me dê uma chance de poder provar Amo você Me dê uma chance de poder provar Amo você Amo você Me dê uma chance de poder provar Amo você Eu quero acordar ao teu lado e sonhar Amo você Me dê uma chance de poder provar Amo você Eu quero acordar ao teu lado e sonhar Amo você Amo você Obrigado.